Pela segunda vez neste mês, a Infraero e a Secretaria de Saúde do Estado realizaram uma simulação de socorro aéreo em frente ao hospital 28 de agosto, na manhã desta quarta, 26 de maio. O teste contou com uma suposta vítima que foi encaminhada para atendimento no hospital. A simulação fez-se necessária, já que o hospital, recém-inaugurado pelo governo do estado, não possui ali ponto para receber vítimas de emergência. Esse treinamento é de grande importância, em detrimento de, esperamos que não aconteça, mas o dia que acontecer, a cidade tem que estar preparada, com estrutura suficiente para atender os pacientes como tem que ser atendidos. A operação durou aproximadamente 10 minutos e mobilizou 20 agentes de trânsito que trabalharam para interditar o tráfego na avenida Mário Ipiranga e em ruas adjacentes. Durante o mesmo horário, outra simulação como esta foi realizada no hospital João Lúcio, na zona leste da cidade.